Item de número 3, trata-se do processo 48.500.0032.56.203.16, que se refere à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do pedido de revisão do Plano de Universalização da Área Rural da Companhia Energética do Maranhão, ASEMAR. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. A resolução homologatória 1996, de dezembro de 2015, aprovou a última revisão do Plano de Universalização da ASEMAR, definindo o ano de 2017 como limite para o alcance da universalização na área rural para a execução das ligações com redes convencionais e o ano de 2018 como limite para o alcance da universalização na área rural com a execução das ligações com sistemas de geração. Em junho de 2017, por meio da correspondência 41, ASEMAR solicitou a revisão do Plano de Universalização Rural para o atendimento com rede convencional. Por meio da nota técnica nº 82, a SRD analisou a solicitação da ASEMAR ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.27.96. A resolução homologatória, portanto, em 1996, estabeleceu a meta de 42.015 ligações a serem realizadas pela SEMAR no período de 2015 a 2018, conforme o resumo apresentado na tabela a seguir. Então, a gente tem as ligações aqui por ano, de 2015 a 2018, com recursos próprios e com recursos do Luz para Todos, que acabariam no ano de 2016, e o número de ligações com rede convencional e com sistema de geração. Em seu pedido de revisão para o atendimento por meio da rede convencional, a SEMAR solicita que a meta a partir de 2017 seja elevada para 4.902 ligações, de 4.902 ligações para 41.000 ligações, com a prorrogação do ano limite para a universalização para 2020, bem como que todas as ligações sejam atribuídas ao programa Luz para Todos. A SEMAR pede ainda a revisão do ano da universalização rural de 148 dos 217 municípios, 144 municípios deixariam de ser considerados universalizados. A redistribuição do ano limite da universalização rural proposta pela SEMAR é apresentada na tabela a seguir. Então, essa é a tabela da proposta pela SEMAR em comparação com o que seria universalizado nos termos da resolução 1996. De forma a fundamentar o seu preto, a SEMAR apresenta as seguintes justificativas. O levantamento cadastral finalizado em maio de 2017, de acordo com a SEMAR, esse levantamento cadastral teria indicado a existência de 48.858 domicílios sem energia elétrica, cujo número que seria muito superior à meta estabelecida pela resolução 1996, e representaria um aumento no desafio até então conhecido pela distribuidora. Desse cadastro, 7.795 estão em municípios cuja proposta é manutenção como universalizados, para os quais a SEMAR informa que realizará o atendimento acompanhando o crescimento vegetativo concatenado com os pedidos de ligação. Em relação também aos investimentos necessários para a execução dessas obras, a SEMAR alega que, para o atendimento dos domicílios cadastrados, compreenderia a construção aproximada de 14 mil quilômetros de redistribuição, com recursos da ordem de 692 milhões de reais. Além disso, para o atendimento ao crescimento vegetativo do mercado, serão necessários outros 240 milhões de reais até o ano 2020, o que totalizaria cerca de 934 milhões de reais, conforme a tabela apresentada pela distribuidora e colacionada abaixo. E o impacto tarifário desses investimentos, a SEMAR afirma que a continuidade do Luz para Todos no Estado do Maranhão seria primordial para viabilizar a realização desses investimentos e para minimizar o impacto tarifário aos consumidores. Em relação à logística das obras, a SEMAR afirma que elaborou sua proposta para o atendimento em blocos de municípios, visando a redução do tempo de atendimento e a racionalização dos custos. De acordo com a distribuidora, buscou-se antecipar a universalização em municípios que apresentam menor dificuldade logística para o atendimento e prorrogando o prazo para atendimento nos demais municípios de maior complexidade. A figura seguia elaborada também pela SEMAR e Luz da proposta de atendimento. Então, a gente tem aqui um código de cores, de verde a vermelho, com um branco no final lá. Em vez de botar o preto ali, um vermelho gritando e foi para o branco. Mas os universalizados seriam os verdes, os azuis, aqueles que seriam universalizados até o final deste ano. Amarelo, 2018. 2019, vermelho. E, em 2020, em diante, os municípios que estariam pintados de branco. Para 44 municípios já considerados universalizados, em que a proposta apresentada prevê a prorrogação do ano limite da universalização, a SEMAR informa a existência de 12.109 domicílios a serem atendidos e uma baixa densidade, 2,84 consumidores por quilômetro de rede, num total de 4.259 quilômetros de rede que teriam que ser desconstruídos. Como contrapartida nesses municípios, a SEMAR propõe que ocorra o pagamento de compensações por atraso das ligações, como se universalizados estivessem, garantindo, assim, a minimização de qualquer impacto aos futuros clientes, conforme a regra da 4.14. Sobre esse pedido apresentado pela SEMAR, importa destacar que a NEL já procedeu à revisão do ano da universalização da SEMAR em quatro ocasiões, conforme demonstrado na tabela a seguir. Então, a gente, desde com os planos originais, lá em 2003, para estar universalizado em 2015, aí em 2008 teve uma antecipação, em 2010 teve uma prorrogação, em 2016 já teve uma prorrogação. E em 2017 também tem a data aqui, da quarta prorrogação que foi procedida em 2015. Então, em 2003 teve um adiantamento, considerando 2008, não 2015. Depois teve uma prorrogação em 2008 e 2009, dizendo que não era mais 2008, seria 2010. Novamente, em 2011 e 2012, a gente sabe essa data em 2016. Em 2014 e 2015, a gente levou para 2018, com geração. Então, a gente chegou aqui depois até do que estava previsto no contrato original. Nesse sentido, pondera-se que a revisão do plano da universalização não deve ser utilizada como mecanismo para que a distribuidora postergue indefinidamente o atendimento, nem tampouco como forma de retardar a aplicação das novas disposições e condições gerais do fornecimento regulamentadas pela Resolução 470 de 2015. Ressalta-se que a distribuidora de energia é um serviço público essencial e que a obrigação das concessionárias é o atendimento pleno de seu mercado e que deve ser feito nos prazos regulamentares. Em relação às alegações da SEMAD, que seria necessário retirar as condições de universalizados dos 44 municípios para que, entre outros motivos, permitam acesso a recursos do Luiz para Todos. Observa-se que a Resolução 414 já prevê expressamente no seu artigo 27 a possibilidade de utilização de recursos de programa de eletrificação para a execução desses atendimentos. Nesse sentido, a intenção de acessar recursos do Luiz para Todos para a execução de obras de atendimento não deve ser utilizada como justificativa para alterar a situação de município já universalizado ou de prorrogar o prazo previsto para a universalização, visto que os principais objetivos da utilização do recurso prevencionado é o de permitir a antecipação dessa universalização. Assim, concordo com a análise da área técnica de que a proposta da SEMAD alterar a situação de 44 municípios já universalizados não deve ser acatada. A gente está colocando em audiência pública, mas indica pelo não acatamento. Ainda que se propõe a compensação aos consumidores pelos atrasos em corridos, a SEMAD deve providenciar o atendimento das solicitações existentes nos prazos e condições estabelecidos nas condições gerais de fornecimento, realizando crédito aos consumidores previstos na regulamentação em caso de atraso na execução das obras. Para os 119 municípios com prazo de universalização rural até 2017, observa-se que o cadastro apresentado pela SEMAD contempla 27.523 domicílios validados, para os quais seriam necessários cerca de R$ 471 milhões, com impacto na receita de distribuidores estimado de 3,5%. Dado o montante recurso e o prazo atual até dezembro de 2017 para a realização dos atendimentos, reconhece-se que esse impacto tarifário poderia ser diluído no tempo, com a definição de um novo cronograma de execução de obras. Assim, considerando os blocos de municípios propostos para o distribuidor e a capacidade histórica de ligações realizadas nos últimos anos, avalia-se que o peito da SEMAD poderia ser parcialmente acatado exclusivamente para os municípios com prazo de universalização em 2017, com a prorrogação no prazo de universalização em dois anos, ou seja, até 2019. A tabela-se que compara o peito da SEMAD com a análise feita pela SRD de prorrogação em dois anos no prazo limite das universalizações rurais. A gente tem aqui a proposta SEMAR e a proposta SRD, então a gente não iria até o ano de 2020 como proposto, mas estaria chegando até o ano de 2019 e não o ano de 2018. Pondera-se que essa proposta apresentada na tabela anterior prorroga o ano limite da universalização rural da SEMAD em dois anos apenas para 94 municípios, permanecendo inalterado o prazo dos demais. Em relação ao peito da SEMAD para todas as ligações do plano de universalização no período a partir de 2017, sejam realizados produtos para todos, avaliam que este tema deve ser discutido pela distribuidora, junto ao Ministério de Minas e Energia, que detém a competência para estabelecer as metas e prazos do programa em cada estado, ou área de concessão, conforme preconiza o artigo 1º, parágrafo 3º do Decreto nº 7.520, de 2011. Do esposo, concluo que o peito da SEMAD em relação aos municípios já considerados universalizados até 2016, não deveria ser acatado. Para os demais municípios, em função do novo cadastro apresentado, da capacidade de histórias de execução de obras e do impacto tarifário, principalmente, proponho que seja submetida à audiência pública a proposta que prorroga em dois anos o prazo limite para a universalização rural dos atendimentos por meio de rede convencional, mantendo inalterados os prazos para o atendimento por meio de sistemas de geração. Antes de passar o subsídio, na reunião passada a gente aprovou a universalização da Coelba. Ali gera um recurso num processo semelhante a esse, que tinha sido já de audiência pública. Esse aqui está no estágio bem anterior. Mas, o importante destacar é que lá a gente colocou um dispositivo para ver se, de fato, os incentivos regulatórios para esse tipo de obrigação estão bem calibrados. Porque são recursos muito significativos de investimento geram impacto tarifário relevante, mas, ao mesmo tempo, fica complicado a gente estar negando acesso a um bem essencial por mais um ano para 94, para alguns domicílios em 94 municípios. A gente está no século XXI e isso é um serviço do século XIX. Então, é uma situação muito delicada. Mas, aqui, a gente tem o processo e o dever de submeter à audiência pública para tentar ponderar todos os matizes desse problema. Lembrando que eu acho que a solução final para isso vai vir no outro processo da revisão regulatória. Ante o exposto, considerando que consta no processo 48.500.003256 de 2003, dígito 16, voto por instalar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 17 de agosto e 16 de setembro de 2017, a fim de colher sugestões e contribuições visando aprimoramento da proposta de revisão do ano limite para o alcance da Universidade da Estação Rural da Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, conforme o minuto e anexo. É o voto. Em discussão. Srs. diretores, eu tenho algumas preocupações a levantar nessa questão do programa Luz para Todos. O município do Maranhão é um município muito extenso. Estado. Perdão, o estado do Maranhão é um estado muito extenso e a gente observa que o programa Luz para Todos no Brasil já realizou algo em torno de 3 milhões e 300 mil ligações. Desse número, 50% das ligações realizadas ocorreram na região Nordeste. E, desse número, 10% de todas as ligações do programa Luz para Todos ocorreram no Maranhão. Como o relator Tiago disse, é indubitável a necessidade de se prestar esse serviço a todo cidadão brasileiro. Mas nós temos que usar, apesar, o outro lado da balança. É o investimento que está sendo exigido, porque isso, em última instância, vai virar tarifa, vai virar ativo na base de remuneração da empresa. A Semai é uma empresa que está com o processo tarifário aberto e, hoje, de acordo com os rankings da tarifa do B1 residencial da ANEL, se esse processo tarifário que vai ser julgado em breve e for concluído da forma como foi aberta a audiência pública, a Semai vai ter a segunda maior tarifa do Brasil, só não maior que a da CEL. E a gente identificou no processo tarifário que um dos itens que contribuem para o aumento do tarifário, em grande medida, é a remuneração do investimento feito pela Semai. E aqui é o que a gente volta a dizer, é um investimento prudente, necessário, mas um ritmo de investimento muito elevado, que pode acontecer também para atender as metas do programa, a meta da universalização. Então, a gente está abrindo uma audiência pública e é importante que sopesar, ou seja, o papel da ANEL, da nossa missão de atuar com equilíbrio, a gente tem que garantir a remuneração adequada para os investimentos feitos pela empresa distribuidora, mas também a gente não pode tirar o poder de pagamento da tarifa de energia elétrica do consumidor. Ou seja, a gente tem que ter presente e cabe à ANEL fazer esse juízo de valor. Então, a audiência pública vai ser um bom momento para discutir, porque se eu estou colocando uma data de término da universalização, isso significa dizer que eu estou exigindo uma concentração de investimento até aquela data. E eu tenho uma preocupação que o Estado do Maranhão, conforme dito pelo relator, tem mais de 40 mil consumidores a serem universalizados. Isso, a grosso modo, é uma análise que fiz agora, vamos dizer assim, seria um grande número, vai implicar, eu estou considerando em torno de 16 mil reais a ligação, a gente está falando de pouco mais de 800 milhões de reais de investimento a ser feito. E isso dentro do mesmo ciclo tarifário, porque nós estamos fazendo a revisão agora e daqui a quatro anos terá outra revisão. Então, vai ser incorporado dentro desse momento tarifário. Então, daqui a quatro anos, se permanecer essa data e se os valores forem esse, nós temos 800 milhões de base de remuneração da SEMAR para ser remunerado pelo consumidor que já tem a tarifa mais alta do Brasil. Então, é uma preocupação que eu externo, que a gente possa avaliar na audiência pública. A superintendência poderia fazer essa análise, até pela situação especial em que a SEMAR se encontra de impacto tarifário, o quanto que exigia esse ritmo de ligação, de universalização, o quanto isso vai impactar e o aumento tarifário. Porque, por uma coincidência também não muito favorável, esse investimento vai ocorrer, se for nos próximos quatro anos, a data proposta pelo relator é 2019, vai ocorrer toda dentro de um ciclo tarifário, vai tudo virar base de investimento e é um ponto que nós estamos questionando bastante no caso da SEMAR. Pelo fato da empresa ter investido no último ciclo tarifário, 9% de sua base líquida, enquanto fazendo-se uma média de análise com outras empresas de distribuição do Brasil, a média de 4% de investimento da base líquida. E, assim, talvez exigências como essa que a gente impõe à empresa levam a esse ritmo de investimento que, em última expansão, leva a uma tarifa elevada que o consumidor da região não tem condições de pagar. E é um ponto que merece atenção e que, nesse processo, nessa audiência pública, a gente possa fazer essa análise com melhor precisão. E, André, talvez só complementando, fazer uma análise holística, olhando tudo, porque a gente vai empilhando uma série de obrigações que, de fato, resultam em investimentos. Então, tem que ver se, para manter essa meta, talvez não tenha que aliviar, talvez, na meta de DEC, FEC, porque são coisas que vão se somando. Aí tem que fazer um juízo de o que é mais prioritário, é ter energia ou ter energia de qualidade. É complicado essa conta. Mas é uma discussão que tem que ser feita a qualidade. Por exemplo, quando a gente vai para o DEC e FEC, que a agência exige qualidade no serviço prestado, aí a gente vai ver, por exemplo, o DEC, um regulatório de 16 horas, só que a empresa pratica 15 horas. Ou seja, ela pratica valores abaixo do regulatório. E a gente ainda estabelece uma trajetória de melhoria. e diante dessa situação, como bem pondera o diretor Tiago, precisamos avaliar. Será que é necessário essa trajetória de melhoria que a gente está com a audiência pública para o próximo ciclo, passando de 18, 60 para 16? Se isso vai levar a investimento e que esse investimento está causando uma tarifa das mais elevadas do país, ou seja, um ritmo de investimento muito grande. Acho que essa agência precisa fazer essa reflexão, sopesar os interesses, estabelecer, alencar o que é prioridade. Não tenho dúvida, Tiago, que ter acesso à energia é muito mais prioritário do que você tolerar 18 horas ao longo do ano ao invés de 16. Agora, a gente precisa, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa saber mensurar o quanto que isso implica e dar de sinal de investimento da empresa para que fique num ritmo mais moderado, porque senão no próximo ciclo sendo agregado todo esse investimento na base, a tarifa vai chegar num potencial que a população não vai ter condições de pagar. E nem é tão linear assim, porque ligações normalmente de comercialização tendem a ser radiais, você está indo buscar o consumidor que está distante e acaba gerando um problema no DEC. Ligações radiais, quanto maior for a distância do raio, maior a chance de você ter um DEC e um FEC abaixo da meta. Então, a gente acaba fazendo com que se pressione indicadores, então os investimentos da ligação acabam tendo que ser mais robustos exatamente para atender o DEC e o FEC dos conjuntos. Então, talvez considerar essa análise não uma degradação total e restrita da qualidade da energia, mas tentar entender o efeito desse radial no índice de qualidade daqueles conjuntos em que estão submetidos a essa questão da universalização. Eu entendo que realmente o princípio da universalização é básico, isso realmente é um serviço essencial, um monopólio natural, então a universalização realmente é importante, claro que, prestando atenção para esses efeitos todos que foram comentados. eu pergunto se no caso do Maranhão, da SEMAR, o programa Luz para Todos foi renovado lá? Não. Não. Se está na tranche já assinada, não tem tranche nova, não é? Vai haver uma tranche nova, então, mais 7 mil ligações. É porque eu acho que esse é o ponto, que o princípio do programa Luz para Todos é exatamente equacionar a fonte de capital para não pressionar a tarifa. Então, ainda que tenha um recurso limitado, mas de fato tem algumas concessionárias. Aí, pelas razões que aqui já foram comentadas, quer seja pelo nível tarifário, a capacidade de pagamento dos usuários do serviço, eu acho que aí tem que realmente ver, não é uma matéria que é conduzida pela ANEL, mas a gente de alguma maneira tem uma participação importante, ver a melhor forma de equacionamento da fonte de recurso para essa universalização. O outro ponto que eu indago aqui, até pela relevância do tema, como foi comentado, é por que não colocar 45 dias como nós tínhamos mais ou menos convencionado, ainda que o prazo mínimo é 30, mas a gente já tinha convencionado e na medida do possível sempre usar os 45 dias para audiência pública, tem algum prejuízo? Talvez a gente pudesse. Acho que mais 15 dias não tem problema, a gente botou nos 30 porque as metas de 17 estão vigindo, a gente já está no segundo semestre, mas acho que levar até o final de setembro, a gente termina esse ano ainda. É, talvez fosse tão bom para atender mais ou menos aquela diretriz que nós colocamos. Eu acho que aí uma questão que aqui foi colocada e então uma sugestão para incorporar em todos os processos que discute a revisão da universalização é trazer uma análise de impacto tarifário, porque isso já foi feito para as empresas que ainda têm um remanescente para a universalização, mas é uma análise que foi feita pontual e aí para todos a gente, eu acho que é bom ter no âmbito da análise do processo essa dimensão que a gente consegue fazer uma simulação do que seria o impacto tarifário para a gente também ter uma informação de melhor qualidade. Vamos colocar a data então dia 2 de outubro, porque 30 de setembro é um sábado. Está certo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 17 de agosto e 2 de outubro de 2017 a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de revisão do ano limite para o alcance da universalização rural da SEMAR conforme minuto anexo. Próximo item.